Olá pessoal, aqui é o Marcio do Cantinho de Casas Hoje eu estou muito feliz porque eu tenho uma super dica para vocês Exclusive aqui do canal do Cantinho de Casas Se você está tendo problemas com pragas nas suas plantas Acabou, não vai ter mais praga nas suas plantas Se você usar essa receitinha aqui que eu vou ensinar para você Mas você tem que entender até o final Todo o processo de utilização Para você ter o máximo de resultado E acabar com todas as pragas aí Então chega de enrolação e vamos para a vinheta A primeira coisa que nós vamos precisar aí vai ser um litro de água Esse aqui é um velho conhecido de vocês pessoal Detergente neutro para você utilizar na receitinha Você vai colocar aí apenas uma colher de chá Ah Marcio, só uma colher de chá? Sim, apenas uma colher de chá E um novo ingrediente aí ó Que você vai ter que colocar Só que você vai utilizar essa colherzinha aqui de sobremesa pequenininha aqui ó É o azeite pessoal Marcio, tem que ser azeite de qual marca? Pode ser qualquer marca Mas você vai colocar só um pouquinho tá O interessante pessoal Que o azeite ele ajuda na proteção das plantas Ele cria uma membrana natural aí Que vai favorecer a proteção das suas plantas Quanto a pragas De diversas formas que existem aí Além disso o azeite ele é antifungicida Antibactericida Como eu utilizei aqui detergente e azeite O resultado aqui vai ser essa emulsão aqui Que vai proteger suas plantas E vai acabar com as pragas Marcio, quais pragas essa receitinha sua eficiente? Pessoal, essa receita aqui você vai conseguir acabar com mosca branca Você vai conseguir acabar com coxonilhas Você vai conseguir acabar com pulgões Você vai conseguir acabar com lagartas E eu tenho total convicção que funciona Por quê? Pois eu uso aqui no cantinho de casa E como vocês podem conferir nos vídeos aí Aqui no pomar do cantinho de casa Não tem praga Pois então essa receita aqui Eu venho desenvolvendo ela aí Há bastante tempo E eu vou mostrar agora pra vocês A forma correta de poder estar utilizando Vamos lá que agora eu vou aplicar nas minhas plantinhas aqui A primeira coisa que você tem que observar É em relação a forma que você tem que aplicar Você tem que aplicar sempre na parte da manhã Ok? Ou no final da tarde Não importa se o dia tenha sol Mas o recomendado é que você aplique na parte da manhã Você vai aplicar na sua planta aí De forma generosa Aqui eu estou com o meu pezinho aqui De jabuticaba Pode aplicar sobre as folhas Pode aplicar sobre os frutos aí Que não tem problema Agora a outra informação que você tem que saber Que é muito importante pessoal Pra você utilizar essa receitinha aqui É o seguinte Você tem que aplicar na parte inferior das folhas também Pra você acabar com as pragas Os bichinhos, as pragas Eles escondem onde não tem sol Você pode aplicar de forma generosa Márcio Eu tenho que aplicar isso aqui na minha planta De quanto em quanto tempo Pra ser eficiente Eu vou explicar aqui pra vocês agora Você pode aplicar essa receitinha aqui na sua planta De 3 em 3 dias Que não tem problema Que você vai acabar com todas as pragas pessoal É isso mesmo Pequenas lagartas, pulgões, coxonilhas Mosca branca Além disso você vai criar essa membrana natural aí ó Que vai proteger as folhas das plantas Eu garanto 100% de resultado aqui nessa dica aqui Então se você gostou dessa dica aqui Já acione o sininho aí Pra você não perder nenhuma novidade do canal do Cantinho de Casa E compartilha essa dica aqui com todo mundo que ama essas plantinhas aí Pois com certeza essa dica aqui pode ajudar muita gente Você sabe que o formato do Cantinho de Casa não tem praga Aquele abraço pra vocês Fiquem com Deus E até o próximo vídeo Tchau, tchau